Eu estou aqui com Tamara Reiser, ela que é arquiteta e fez um projeto aqui muito bacana de um apartamento de 100 metros quadrados, né Tamara? Para um jovem casal e um detalhe, uma marcenaria toda personalizada. Porque em um ambiente como esse, são três quartos aqui, ou seja, e o casal quando casou já estava com tudo pronto, né Tamara? Isso, Doriane. É bom a gente trabalhar com casais assim animados, que gostam de investir no apartamento, afinal eu acho que é o lar, é onde a gente tem que ter todo o conforto e a funcionalidade foi também um ponto importante nesse ambiente. E o que eles te pediram? Tamara, olha, não pode faltar na nossa casa. O quê? Então, eles pediram um ambiente atemporal, clean, né? Os clientes costumam usar esse termo. E, claro, eles me pediram também a questão de espaço, né? No apartamento de 100 metros quadrados, a gente conseguir armazenar tudo o que eles tinham, tudo o que ganharam depois do casamento também. Então foi importante a gente pensar em todos os espaços e a marcenaria entra como a chave desse projeto. O cliente quis essa integração da cozinha com a sala de estar, a sala de jantar e que a gente depois se integra também a varanda gourmet, porque realmente é um casal jovem que recebe os amigos. Eu acho isso muito interessante e funcional para o dia a dia deles. Olha só, e o quarto casal? Fala um pouquinho porque ali o armário ficou bem amplo também, para ter também todo esse aproveitamento. Isso. Eles queriam um armário amplo e queriam também a parte de TV, né? Para isso, a gente levou a TV para dentro do armário. Nessa proposta, a gente poder correr a porta do armário e ter a TV quando necessário. Agora, gente, vamos falar dos móveis aqui, da marcenaria, que ficou linda. Vamos falar um pouquinho dessa sala primeiro, né? Bom, a marcenaria a gente trabalhou com uma laca setinada, que eu acho que a gente tem usado bastante nos projetos, né? Fica bem contemporâneo. A gente trabalhou muito as cavas, então ao invés dos puxadores, a gente trabalhou as cavas em 45 graus, que então de frente você consegue ver aquele armário bem clean. E a gente trabalhou nesse móvel da TV os deslíveis para trabalhar um adorno. E na cozinha você saiu do branco e levou o aconchego na madeira, né? É bem diferente. É, eu acho importante também. Eu gosto de trazer nos nossos projetos a madeira para dar esse aconchego, dar uma sofisticada também. E eu acho que o que foi bacana, a gente trabalhou muito as divisórias internas das gavetas para ter esse aproveitamento, para ter a organização, que o cliente é realmente organizado. Então eu acho bacana a gente atender a esse pedido dele. Agora, Tamara, a marcenaria realmente é fundamental, né? Porque você coloca cada coisa no seu lugar, um aproveitamento de espaço absurdo. E o Reginaldo está de parabéns com a RP Móveis, que fez esse trabalho maravilhoso aqui nesse apartamento, impecável. E como é que foi a entrega? Foi tranquila? Foi tranquila. Eu acho que o bacana, além do produto final, é a experiência do cliente, né? E o cliente ficou super satisfeito. Tenho como arquiteta também. Agora, gente, os outros quartos, ela fez ali detalhes impressionantes, assim, que são um charme mesmo, fizeram toda a diferença nessa marcenaria e no atendimento do seu cliente, nas gavetinhas forradas, com chave. Sem dúvida, eu acho esses detalhes imprescindíveis, assim, e além de funcionais, né? Em relação aos calceiros também, a gente traz eles nas peças de deslizantes e também no escritório, Doriene, ao invés de trabalhar uma cama box comum, a gente optou por uma cama projetada em marcenaria, para que a gente tivesse embaixo do colchão todo um espaço de armazenamento dos gavetões. Tamara Reiser apresentou aqui para a gente um apartamento de 100 metros quadrados, com três quartos, feito para um jovem casal que gosta de receber e tem lugar para todo mundo aqui. E apresentou também soluções muito bacanas em marcenaria, essa marcenaria que ficou impecável, Tamara, e onde teve um aproveitamento de espaço maravilhoso aqui, com a RP Móveis, que fez todo o projeto aqui de marcenaria, na verdade, executou o projeto da Tamara, que ficou maravilhoso. Parabéns, adorei. Ai, obrigada, Doriene. A gente também adorou o cliente, todos ficaram satisfeitos, isso que é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma